E aí, meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Fran Barreto. Vídeo de hoje, looks no provador na Rene. E eu já começo com esse vestido midi lindíssimo, com estampa atemporal, que nunca sai de moda, né, gente? Que é esse poá. Ele tem esse decote reto e um diferencial dele, gente, essa brincadeira aí na alça, que tem esses coloridos, achei super diferente também. O fechamento dele na lateral, gente, achei que ele deixou assim, bem acenturado. O tamanho que eu peguei foi o M, ficou ótimo, tá? O preço dele, R$199,90. O tecido dele, gente, é bem leve, é um viscolinho. Então, dá super pra usar no verão também. Agora, eu vou mostrar pra vocês o look na parte de trás. Olha como é que ele ficou bem acenturado, gente. Eu adorei esse decote também reto. E essa brincadeira aí nas alças, que trouxe um ponto de cor. Agora, uma opção de vestido pra passar o ano novo, gente. E também pra usar em outras ocasiões. É uma peça super versátil. Olha que lindo, gente. Ele é transpassado. De um lado, ele tem essas poás, essas bolinhas metalizadas. E do outro lado, gente, listras na vertical, que dá aquela alongada. Essa amarraçãozinha com um aviamento na ponta, super delicado, que dá uma acenturada. Eu achei o decote dele maravilhoso também, tá, gente? Bem fresco o tecido. O tamanho que eu peguei foi M, achei que ficou ótimo. O preço dele, R$ 199,90, tá, gente? Olha a parte de trás, é toda listradinha. Que vestido diferente, gente. Achei ele super criativo e passível de diversas combinações. Dá pra colocar acessórios pra dar uma valorizada também, ainda mais no look. Dá pra usar com tênis, com sandalinha alta, flat form, anabela, salto bloco. Gente, várias opções, tá bom? Agora vamos de look totalmente descontraído, despojado, gente. Olha esse cropped, que gracinha. Ele tem esse decote torcido. Achei muito charmoso, sabe? Confortável, eu senti que ele abraçou ali meu corpo. Tem regulagem que permite ali que você use da maneira melhor aí pra adaptar ao seu busto. Eu tô sem sutiã, gente. Ficou ótimo. O tamanho que eu peguei foi M. Ele tem lastex na parte de trás, que dá vestibilidade, né? O preço dele, R$ 79,90. Agora, o que é essa calça jeans muito anos 90, gente? Com essa cintura alta e puídos. Ela é de algodão, então muito confortável. Achei descolada. Tem esse ar vintage também, que o modelo oferece. Deixa os looks super estilosos e cheios de personalidade, tá bom? O tamanho que eu peguei dela foi R$ 42,00. O preço R$ 159,90, gente. Eu achei que vestiu muito bem. Agora, vamos de inspo pra vocês usarem no ano novo, gente. Olha que vestido lindo. Ele tem essa renda, mas é uma malha, tá, gente? O tecido dele é algodão com poliamida. A padronagem, a textura do vestido é esse floral, que eu achei, assim, belíssimo. Ele é da Blue Steel, tá, gente? Ele tem essas alças finas, o decote quadrado. Eu vou mostrar pra vocês essa amarração que tem nas costas, gente. Que coisa mais linda, muito estiloso. Ele também, gente, é muito versátil, porque dá pra usar em diversas ocasiões. Nos momentos especiais, aí, pras festas de final de ano. Mas também no dia a dia, ali, com o tênizinho, vai ficar perfeito. Deixa eu mostrar pra vocês a parte de trás. Olha que riqueza. Ele também tem esse elástico na cintura, forrinho, tá, gente? O preço dele é R$ 199,90. O tamanho que eu peguei foi M, achei que ficou ótimo. Próximo look é esse vestido que vocês me pediram muito pra trazer ele pro provador, gente. Eu amo esse tipo de vestido, porque, além de ser casual, assim, ele é perfeito pra compor vários looks aí no nosso dia a dia, né? Ele tem essa amarração nas alças, tem lastex no busto. Ainda tem uma fenda ali na frente, gente, que trouxe uma pegada bem sexy pro vestido. O tecido dele é 100% algodão. Ele também é da Blue Steel. O tamanho que eu peguei foi M, ficou ótimo, tá, gente? O preço dele, R$ 179,90. Aí, eu tô com uma sandalinha, né, flatform, mas daria pra usar com tênizinho branco. Gente, ele é muito lindo. Olha como é que vestiu também super bem na parte de trás. E é bem fresquinho pro verão, né? Quem vai passar o ano novo na praia, gente? Olha esse look praiano. Achei ele muito maravilhoso. Dá pra usar aí com sandália baixa, com amarração. Ele é pantacu. E ele tem esses detalhes, gente, ali na alça, com búzios. Então, tem esse visual rústico, sabe? Ao mesmo tempo praiano. Achei ele muito charmoso. Tem esse efeito transpassado. As alças também tem uns búzios, ó. O tamanho que eu peguei dele foi M, ficou ótimo. O preço dele, gente, R$ 179,90. Ele também tem esse decote V que dá essa alongada, né, na frente. Valoriza o colo. Na parte de trás também. Uma coisa, gente, não dá pra usar com sutiã, tá? Eu tô sem sutiã. Eu tô até pra comprar, gente, aquelas fitas de sustentação. Me contem aqui embaixo nos comentários se vocês já fazem uso, se vocês gostam, tá? Me dá um feedback. Olha a parte de trás dele, gente. Ele vestiu muito bem o fecho ali na parte posterior. Agora eu trouxe esse macaquinho que é perfeito pra diversas ocasiões. Gente, eu já tinha trago ele num provador na cor vermelha, puxando pra um alaranjado, sabe? Ele é uma graça. Ele tem esse martingale nas mangas. Tem esses botõezinhos dourados e essa amarração na cintura, né? Pra dar aquela cinturada. Tem bolsinho. Ele é indispensável, gente, pra qualquer guarda-roupa. Dá pra usar com tenizinho branco. Ele dá a collection, tá, gente? O preço dele é R$159,90. O tamanho que eu peguei foi o M. Eu adorei. Achei que ficou perfeito. Dá pra ajustar com essa amarração. Se você quiser ele mais apertadinho, tá? No corpo. Bem confortável. O tecido dele é viscolinho. E ele também tem esse decote V, tá, gente? Que dá uma valorizada aí no colo. Olha como é que vestiu na parte de trás também super bem. O link de todas as peças vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no comentário, tá bom? Gente, lembrando que vocês têm 10% de desconto em todo o site nas compras acima de R$150,00. Então, aproveitem bastante. Eu tô mostrando pra vocês esse outro look com essa calça pantacu. Ela tem a cintura alta. Eu acho ela também muito moderna e estilosa. O tamanho que eu peguei dela foi R$42,00. Preço R$139,90. Gente, eu tô toda de reine. Tanto no tênizinho quanto na bolsa. Agora, olha a lindeza, gente, desta blusa. Ela tem esse elástico na cintura e nas alças. As costas bem abertas. Cheio delicada, confortável. Assim, abraçou o corpo. Ela adaptou perfeitamente. Traz muita liberdade aos movimentos. Ela é da Blue Steel, tá, gente? O preço dela é R$89,90. O tamanho que eu peguei foi o P, porque eu queria que sustentasse bem ali meu seio, já que não usa sutiã. Tá bom, gente? Não tem como. Permaneci com a mesma base, tá, de look. Só coloquei a terceira peça, que é essa camisa oversize em animal print. Gente, que nunca sai de moda. E olha como o look ficou super estiloso. O tamanho que eu tô usando dela é M. Eu dei uma arregaçada nas mangas, que eu acho que fica bem mais moderninho dessa forma. O preço dela é R$119,90. Gente, esse tênis lembra muito aquele Air Force, sabe, da Nike. O tamanho que eu peguei dele foi R$38. O preço é R$119,90. Olha esse look, gente. Que coisa mais linda. Com a cara do verão. E com o cropped, né, que vocês sabem que eu amo. Esse tem amarração na frente, que deixa o colo ali bem bonito. Mangas bufantes, né, gente? A calça é esse modelinho pantacool. Vestiu também muito bem. Ela é clochar. Todas as duas peças, gente, é da Blue Steel. O tecido de ambas as peças é aquele viscolinho, que traz muita respirabilidade pro look. Gente, eu amei, porque a estampa, a padronagem ali da blusa super combinou com a calça. E eu tô com essa sandalinha flatform também da Rene. O tamanho que eu peguei dela foi R$38. Eu amo o style, né, gente? Olha o look completo. Inclusive esse óculos, gente. Ele tá babadeiro. O preço dele tá R$49,90. Ambas as peças eu peguei tamanho M. Preço da blusa R$119,90, da calça R$159,90. Agora eu trouxe esse vestido que é o mesmo tempo que ele tem essa pegada despojada. Eu achei ele bem elegante. O tamanho que eu peguei dele foi o P, porque só tinha esse tamanho, gente. O ideal seria o M. Notem como ficou ali pressionando o meu busto pra parte de baixo. Devido a ter ficado apertado. Se fosse o M ia ficar mais soltinho, ia ficar perfeito, tá, gente? Porque dá pra usar com sutiã, tomara que caia. Ele tem essa alça bem rústica com esses aviamentos que eu achei que trouxe um toque super especial. Esses babados ao longo dele, né? Amo esse modelo, porque além de ser super confortável, gente, acrescenta muito aos looks casuais. O tamanho que eu peguei dela foi R$38,00. O preço dela, gente, R$179,90. Também estou com a bolsinha da Rene, que é uma graça, gente. Ela é um modelinho boxe. O preço dela é R$299,90. Agora vamos com o look com uma peça super coringa, gente, que é essa calça clochar. Ela tem esse cinto fivela. Bolso cargo, gente, que veio com tudo. Já tá usando muito na gringa. Ela tem essa barra italiana, perfeita pra combinar looks elegantes aí, ou despojado. Gente, aposte nessa calça, ela é muito coringa. Aí eu coloquei com essa blusa aqui, eu achei ela também muito maravilhosa. Porque ela tem ali essa estampa que puxa pro tomzinho da calça. Ela tem o decote quadrado, a manga 3 quartos. É em tricoline, tá, gente? Eu adorei essa blusa. O tamanho que eu peguei dela foi M. O preço, R$119,90. Olha como vestiu na parte de trás. Gente, eu tô com essa bolsinha também, que é uma graça. Ela é aquele modelinho crossbody, sabe? Que dá pra usar transpassado ou tiracolo. Ela tem esse detalhe em ráfia. O preço dela é R$159,90. Mais um lookinho despojado e descontraído. Gente, as bermudas vieram pra ficar em vários estilos, né? Jeans, alfaiataria. Eu acho que ela compõe super bem os looks. Aí eu tô com essa blusa de poliamida, que é aquela que tem na Zara, gente. Que é um rim. Tem na Rene. Tem várias cores. Eu botei essa pretinha por baixo, porque essa camisa, gente, é uma camisa cropped. Que eu achei que ficou bem bacana aí na proposta desse look. Tô com um tenizinho branco da Rene, tá? Tamanho 38, eu já falei pra vocês. Essa regatinha, gente, eu peguei no tamanho M. O preço dela é R$49,90. Vestiu super bem a bermuda. Tamanho 42. Preço dela R$99,90. Camisa cropped também foi R$99,90. E o tamanho M. Outra peça coringa pra ter no guarda-roupa, gente. Que é passivo de diversas combinações. É esse macaquinho jeans, tá? Não precisa pensar muito. Coloca ele, você já tá pronto. Olha aí, eu tô com um tenizinho branco. Com essa bolsinha que super combinou. Gente, ele tem manga 3 quartos. É bufante. É delicado. Tem essa fivela em formato de coração, que eu acho que trouxe um ar bem romântico aí pro look. Ele é bem soltinho, sabe? No corpo. Achei muito confortável. O tecido é uma mistura. Tem algodão com liossel. O tamanho que eu peguei dele foi o M. Achei que ficou ótimo. O preço dele, gente, R$199,90. Agora aquele pretinho básico indispensável com o apelido dele, gente. De vestido milagroso, tá? Porque ele deixou com uma cintura que fiquei apaixonada e chocada, gente. Sério. Ele tem uma textura, sabe? Ele é midi. Ele é bem fresquinho. Pode ser usado em períodos prolongados, tá? Desde dia até a noite. É versátil. Passível de diversas combinações. Tanto você pode usar com essa sandalinha aí, flat form casual, com tênizinho. Ou com uma sandália salto bloco, gente. Que você vai trazer mais uma elegância pro visual. O tecido dele é uma malha polieste, tá, gente? Ele é da A Collection. O preço dele é R$239,90. E o tamanho que eu peguei foi o M. Essa sandalinha puffer, gente, eu trouxe pra casa. Eu não resisti. Ela é coisa mais linda. Super confortável também. Bem estilosa. O tamanho que eu peguei dela foi R$37,00. Ficou certinho no meu pé. Até repetir nesse look, gente. Preço dela R$119,90. Olha como é que ela ficou linda também com esse vestido, com essa estampa de corais. Ele é em crepe, tá, gente? Ele tem esse decote V. Babado nas alças. Achei também muito versátil. Super estilosa. Tem um ótimo caimento no corpo, tá? Bem fresquinho. Liberdade aos movimentos. A cara do verão. O tecido é 100% polieste. Da A Collection. O preço dele, gente, tá ótimo. R$139,90. O tamanho que eu peguei foi o M. E eu repeti com essa bolsinha boxy. Que eu achei que super combinou no look. Mais uma inspiração de look pro ano novo, gente. Todo em lese. Ela tem essa manguinha bufante. No estilo princesa, né? Aquela tendência que veio pra ficar, pelo visto. Gente, vai continuar por um bom tempo. Pode ser combinada de variadas maneiras. E usada em diversas ocasiões também. Você vai usar no ano novo. Em momentos especiais, né? E também multiplicando aí seu guarda-roupa usando com calçadinhos. Shortinho. Dá pra usar também com peça estampada. Olha o detalhe, gente, dessa saia. Tem essas conchinhas ali na ponta. O modelinho dela é midi. Ela tem também elástico na cintura. O tamanho que eu peguei de ambas as peças foi M, tá, gente? Ela é da A Collection. O preço, R$159,90 da saia. E da blusa, R$89,90. Próximo look com um wide leg, gente. Essa calça veste muitíssimo bem. Adorei ela no meu corpo. Coloquei com esse cropped. Esse daí, gente, é o tamanho P, tá? Eu gosto, quando eu não tô com sutiã, de pegar um tamanho menor pra poder ficar bem certinho. O modelo dele é transpassado e ele é nessa padronagem lese. Só que eu decidi trazendo uma outra proposta, amarrando, deixando com esse lação aí na frente. Coloquei com a camisa, gente, que é uma peça super versátil. Essa tem um visual bem moderno, sabe? Pra quem gosta de estar sempre na moda. O tamanho que eu peguei dela foi P. Achei que ficou ótima, tá, gente? Preço, R$159,90. A calça, a calça 42, preço R$139,90. O cropped foi P, preço R$99,90. Aí, gente, eu vou continuar com a calça. Só vou mudar a blusa, porque eu quis trazer essa na verde lima, que tá super em alta também. Olha eu com óculos, gente, combinando com tudo, né? Coloquei também esse colar de elos, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? O link de todas as peças. Ela também é transpassadinha. Tem essas mangas bufantes. O tecido é uma malha, gente, bem gostosa. Tô vestindo o tamanho M, o preço R$79,90. E tem outras cores também no site, tá, gente? Agora, trouxe novamente a bermudinha, que eu gosto de mostrar pra vocês como ela é versátil, gente. Agora, no verão, vai usar muito. Coloquei com essa blusa regatinha em tricô, com esses pontos diferenciados. O tamanho que eu peguei dela foi M, o preço R$159,90, gente. Achei muito linda. Essa sandalinha também é perfeita. Vou deixar o link dela pra vocês aqui embaixo. O tamanho que eu peguei foi R$38,00. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixam muito, muito like pra mim. Se inscrevam no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!